Oi gente, aqui é a cantora e a compositora Fátima Lema E eu tô passando aqui pra pedir uma música pro meu amigo Que eu acho que ele canta muito Por favor, dá pra você cantar Andorinha Moscada pra mim, por favor Te amo, um beijo, sucesso meu amigo, boa live Jesus Deixa eu afinar a viola aqui Dá um sim seu Aí ao vivo é assim mesmo Alô Fátima Além de Jatay Num raio de 300 quilômetros Nós temos a Fátima Leão Nós temos o Felipe da dupla Felipe Falcão Nós temos agora na nova geração a Lari Ferreira Não vou lembrar, temos o Moisés Manuel de Lima Foi dos anos 70, 80 Temos os filhos de Goiás Temos o Jorginho, né? Que é o pai da dupla Jorge Henrique Rodrigo Um abraço Jorge Henrique Rodrigo Um abraço meus amigos Um abraço Jorginho Filhos de Goiás Tudo ali no raio Newton Lamas também Depois dessa motocada do Zitolama Alô Fátima, um beijo Outra vez ela buscou o meu abraço E encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Andorinha machucada procurando salvação Vai! Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo Que ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade, me deixou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Oh, mano